A 14ª edição dos Jogos Escolares Municipais é a etapa em que a gente realiza num dia só para ver as escolas que vão nos representar nos Jogos Regionais Escolares. E todas as escolas estão participando? Todas as escolas municipais e estaduais do município estão aqui hoje. E a participação dos alunos está sendo grande? Sim, esse é um evento que é bastante esperado pelos alunos das escolas, que é um evento que reúne todas as escolas, os alunos têm aquela interação bacana, os alunos das escolas rurais é o momento em que eles têm para vir aqui jogar no ginásio de esporte e ter interação com os amigos aqui da cidade. Então é bastante bacana esse evento, é um evento que a gente faz, estamos na 14ª edição e esperamos aí que hoje aqui saiam os melhores e que nos represente muito bem nos Jogos Escolares que serão realizados em Pedra Preta e em Jaciara. E os jogos vão acontecer até o fim de tarde? É, os jogos iniciaram às 8 horas da manhã e vão até lá para as 17, às 18 horas da noite. E a garotada, você está jogando bem? Está bom, graças a Deus o nível só tem melhorado, a gente só tem investido aí na juventude, nas escolinhas, isso aí faz com que melhore bastante o nível dos atletas. E aí, estamos aí hoje para saber quem nos representa aí nos Jogos Escolares Estaduais. E aonde que está acontecendo os jogos? Está acontecendo aqui no ginásio de esporte Robertão e na quadra do Arco-Íris.